Ha ha ha, aqui conta com a Frick King Internacional, criador de dança do ouro sou eu Mas eu provoco a ontem todo mundo que quer entrar no mercado Tem que falar mal e a minha resposta é assim Vou no banco, vou no banco Para aquele satanaco Vou no banco, vou no banco Que gosta de pedir Vou no banco, vou no banco Para aquelas moças Vou no banco, vou no banco Que gosta de pedir Vou no banco, vou no banco Para aquele satanaco Vou no banco, vou no banco Que gosta de pedir Vou no banco, vou no banco Para aquele satanaco Vou no banco, vou no banco Que gosta de pedir Vou no banco, você gosta de pedir Você me da o quê? De verdade me dá o quê? A partir de hoje eu to novo Vou no banco, vou no banco Porque to cansado contigo Vou no banco, vou no banco Da guerra que nem é nivel Vono banco, vono banco para wena sejewe Vono banco para ajudari você Você que simeta minha vida, você Você, nao, wainu Iwa, akavir, diamana ni haremtende Que ruque, ah? Para que li satana? Vono banco, vono banco Divorce na pipidirri Vono banco, vono banco Para aquela esposa Vono banco, vono banco Que gosta de pedir Vono banco, vono banco Para aquele sataná Vono banco Vono banco para aqueles gajo Que fala male para mim Para aqueles gajo Que padia dois mil e cinco Agora num pade Agora já morreu Vono banco para mim Não me olha male A resposta aqui Vono banco, vono banco Deixa de falar male Vono banco, vono banco Para aqueles gajo Vono banco Pra aquele sataná Vono banco, vono banco Que gosta de pedir Vono banco, vono banco Vono banco, vono banco Não se chora, vai não chegar Sua clima, eu jeudi, me vejo Se as coisas estávamos Sem nada Não chegar Sua clima Obrigado.